Tão certo quanto o sol que brilha, irradível em iluminar O riso, a fé e o coração transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar Construir um futuro juntos e encontrar ao seu par Sente o amor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar Sente a doçura no olhar Da moça do vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor vou voltar